Hoje eu vou fazer aqui um arroz com lentilha no arado E o primeiro passo que eu vou fazer Eu vou colocar um pouquinho de azeite no arado que já está aquecendo E vou refogar aqui a linguiça calabresa O azeite aqui é bem pouquinho, porque a calabresa é gordurosa Então é somente para mim untar mesmo o arado Como o arado já estava quente, já vou colocar aqui a calabresa descascada Tirei aquela pelezinha dela e piquei em pedaços mais pequenos Agora eu vou mexer até a calabresa dar uma pré-fritada A calabresa aqui já deu uma corada Vou afastar ela aqui dos lados Deixar livre aqui no meio Vou colocar três dentinhos de alho para fritar também Vou deixar o alho pegar uma cor Dourou o alho Agora eu vou colocar uma cabeça de cebola roxa Quem não tiver a roxa ou preferir pode usar a branca também Vou refogar a cebola juntamente com o alho e a calabresa Ó, a cebola deu uma murchada Eu fiquei sempre mexendo Mas vou colocar aqui duas rodelas de pimentão vermelho Que é para dar uma colorida no arroz E duas fatinhas também de pimentão amarelo Mexer Vou deixar o pimentão também dar uma pré-cozida Ó, o pimentão também já deu uma pré-cozida Vou colocar aqui agora a lentilha Que eu já cozinhei e escorri Na pressão, a média a gente cozinha ela em quatro minutos Eu não usei pressão, então eu deixei mais ou menos dez minutos Não precisa mostrar, né, cozinhando a lentilha Porque não tem segredo nenhum Qualquer dúvida também a gente pode apertar nela assim Ver que ela está macia Não muito cozida e desmanchando Tá bom Aí eu vou deixar ela aqui pegar os temperos Não coloquei sal, porque a calabresa tem bastante sal Agora eu vou mexer com espátula Para não quebrar a lentilha Para manter ela inteira Quem não tiver o arado Pode fazer na frigideira grande também Que dá certo Uma panela antiaderente Fica muito bom também Ó, deixar a lentilha aqui Pegar o sabor da calabresa Como tem pouco azeite Eu já vou colocar o arroz Não deixar grudar Esse arroz meu aqui, ó Tá cozido Ele foi temperado Com alho e sal Não tem necessidade Para eu colocar sal A energia Acabou aqui no momento Bem na hora que a gente está finalizando o trato Mas a gente vai tentar Terminar, viu Ó, voltou a energia Aqui a gente vai mexendo Mexendo com delicadeza Para não quebrar a lentilha Para quebrar a gente usar A espátula Para deixar A lentilha Bem inteira Vou colocar aqui agora O cheiro verde O cheiro verde aqui É cebola e salsa Mexer aqui O cheiro verde E já vou retirar do fogo Porque senão o meu arroz vai grudar Retirar aqui Agora eu vou passar para a travessa E está prontinho para servir Quero desejar aqui a todos Um feliz ano novo Música